Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Alice é completamente desmascarada e apanha na frente da Esther e da Olivia. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, vamos ao vídeo! Inácio fica muito feliz após o nascimento do Tavinho e a Esther não tem coragem de dizer para o Inácio que aquele filho não é dele. Esther diz que não vai se meter nisso, que quer deixar o Inácio descobrir por ele mesmo. Olívia acha injusto e resolve ajudar o Inácio a descobrir a verdade. Olívia fala com a Rosália para a Rosália dizer para o Inácio que o Tavinho não nasceu prematuro não. E para a escrava que cuida das roupas íntimas da Alice dizer para o Inácio que as regras da Alice pararam de vir dois meses antes de ela dizer que estava grávida. Inácio, após descobrir tudo, fica furioso, chega na sala e Alice está lá, conversando com a Idalina, Esther e a Olívia. E a Alice diz, ai meu querido, que bom que você chegou, Inácio. Pena que o Tavinho já foi para o quarto, ele é um cumilão. Fica comendo o tempo todo, parece você, ele é igual ao pai. Inácio diz igual a mim, igual ao pai, Alice, sua vagabunda. Inácio dá um tapão na cara da Alice, na frente de todos. Alice cai no sofá de tão forte que foi o tapa. Alice fica lá chorando e diz, o que é isso? E o Inácio grita, meu filho, coisa nenhuma, sua mentirosa, ordinária, ordinária. Esther vai para defender a Alice e diz, calma, Inácio. E a Olívia segura a Esther e diz, deixa, deixa. Um tapinha de nada, Esther, deixa eles se entender, vai. Nem deve ter doído, deixa eles. Olívia não deixa a Esther defender a Alice. Inácio olha para Esther, para a Olívia e para a Idalina e diz, saiam daqui, por favor, me deixem sozinho com essa ordinária vagabunda. Eu vou ter uma conversa séria com essa ordinária. E a Idalina diz, calma, Alice é sua mulher. Inácio com ódio de saia daqui agora, minha avó. Eu já avisei que eu quero ficar sozinho com essa mentirosa intrigante. Com essa mentirosa e não com a senhora, então saia daqui. Idalina, Esther e Olívia saem e deixam o Inácio a sós com a Alice para conversarem. Inácio está muito furioso. E a Alice está chorando. E o Inácio diz, continue com a cabeça baixa. Não ceder nem ao trabalho de me olhar, porque eu sei que o Tavinho não é o meu filho, que ele não nasceu prematuro, como você tinha dito. E eu vou nem discutir isso com você, Alice, sua mentirosa, falsa. Eu tenho nojo de você. Nojo das tuas mentiras, das histórias que você inventa. História em cima de histórias. Você não tem escrúpulos, Alice. Você não presta, não tem vergonha na cara. E a Alice chorando diz, eu juro que é verdade, ele é seu filho. E o Inácio diz, eu só quero que você saiba que eu sei que o Tavinho não é o meu filho. Não adianta negar, insistir, mentir, inventar, que eu não vou acreditar. E a Alice diz, eu juro que eu não menti. O Tavinho é o seu filho, claro que é. E o Inácio diz, é impressionante, Alice. Alice, você, mesmo diante de provas, você continua mentindo. Mas saiba que é inútil mentir. É inútil. Você mente tanto. E a Alice diz, eu juro que eu não menti agora. Ele é o seu filho. E você vai se arrepender, Inácio, da injustiça que você está cometendo. Daqui uns dias, você vai se arrepender. Além de estar sendo injusto comigo, está sendo injusto com o nosso filho, que não tem culpa de nada. E o Inácio diz, realmente, o Tavinho não tem culpa nenhuma. Eu que estou arrependido de ter casado com você. Claro que eu ia acabar descobrindo que ele não é meu filho, sua mentirosa ordinária. Eu me arrependi tanto de ter casado com você. A mentira está em você, Alice. Se você mentiu para o Abelardo, mentiu para mim. Claro que não iria pensar duas vezes antes de mentir novamente. Você se presta a qualquer papel. Inácio começa a dar soco nos móveis, furioso. E diz, você faz de tudo para conseguir o que quer sua ordinária. Você não presta, sua vagabunda. Você sabia que eu ia deixá-la, né? Porque eu havia descoberto a falsa mentirosa que você era. Inventou gravidez. Inventou tantas coisas. Me diga agora quem é o pai do Tavinho. Eu exijo saber quem é o pai do Tavinho. E Alice diz, eu juro que é você. É você, meu amor. Ele é seu filho. Juro. Você é tudo para mim. Inácio. Olha com nojo e diz, é incurável, Alice. Não há nada que eu faça que te prove que sua mentira acabou, que você foi desmascarada. Ao menos admita a mentira está no seu sangue, está em você, claro. Você não presta. Não vale nada. Fiquei sozinha. É o que você fará o resto da sua vida. Ficará sozinha. Nunca mais se aproxime de mim, sua ordinária. Você ficará sozinha para sempre. Alice diz, o Tavinho é o seu filho. Você vai se arrepender de fazer isso comigo. Inácio sai furioso, decidido a expulsar a cobrinha da ouro verde. Mas, depois ele acaba desistindo de expulsar a cobrinha da ouro verde pelo Sobral. Porque ele acha que o Sobral está doente, quer poupar o Sobral de aborrecimentos. O que vocês acharam? Escreva nos comentários o que você acha da Alice. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada.